O Paraná registrou queda no número geral de acidentes de trânsito no último ano, mas apresentou o número maior de ciclistas e motociclistas mortos. O aumento foi de 3% para quem está de moto e de 47% para quem está de bicicleta. A única maneira de se evitar que esses índices subam é mostrando para a população a importância de se proteger a vida de quem transita em maior vulnerabilidade, quando o para-choque é o próprio corpo. Afinal, todo motorista precisa lembrar que quando desliga o carro, também se torna pedestre. Então, para isso, a gente está investindo na ampliação da infraestrutura cicloviária, das ciclovias, das vias calmas, enfim, numa constituição de cultura, de respeito, de gentileza e de consciência no trânsito. Trazendo a convivência urbana, trazendo outros modais que se falem, se compartilhem, se respeitem, se harmonizem, que é o caso da bicicleta, que é o caso da qualidade de calçada para pedestres, tudo isso em torno de uma busca por redução de acidentes e, obviamente, por redução de óbitos. Só no estado, durante 2018, foram registrados 2.338 acidentes com morte. São cerca de 20 mortes para cada 100 mil habitantes. Por isso, durante todo o mês de maio, o DETRAN e a Pastoral do Trânsito da Arquidiocese de Curitiba realizarão ações de conscientização. Tentar conscientizar os motoristas de que não adianta. Se existe um congestionamento, eu preciso ter calma. Não adianta. Eu preciso buscar essa espiritualidade. E aí, então, a gente começa a trabalhar com profissionais, com motoristas de ônibus. A gente já tem participado, junto com o CETRAN, com o DETRAN, de algumas ações justamente para tentar trazer a esses profissionais um pouquinho mais de espiritualidade. De Curitiba, Thais Asterolf para a Rede Vida de Televisão.